Se você não é conhecido, né, não é conhecido, ah, não sou conhecido como um engenheiro de obras, não sou conhecido como um engenheiro de sala técnica, um engenheiro de planejamento, um engenheiro de custos, né, um engenheiro de orçamentos, então, presta atenção. Você precisa começar, obviamente, pegando o que eu já falei pra trás, né, pra você pegar conteúdos e experiências. Mesmo que você ainda não tenha terminado de fazer cursos, ainda não tenha conseguido uma vaga, mesmo assim você pode começar a construir essa sua referência. Você precisa começar a usar profissionalmente o Facebook, Instagram e LinkedIn, no mínimo LinkedIn. Mas assim, você tem Facebook, nada impede você criar uma página no Facebook onde você coloca conteúdos que não precisa nem ser seu, mas são referenciados ao assunto de planejamento, ao assunto de orçamento, assunto da construção civil, entendeu? A mesma coisa no LinkedIn ou no Instagram. Você tem o seu Instagram particular? Tudo bem. Pense aí em criar um canal, né, um outro Instagram pra você colocar esse tipo de conteúdo, que não precisa ser necessariamente gerado por você. Você pode estar repostando. E no LinkedIn a mesma coisa. Crie o seu perfil no LinkedIn, né? Com o tempo você começa a criar um grupo de pessoas que estão conectadas a você com foco profissional.